Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Nathessa Garrido, a primeira booktuber do Maranhão e você está no canal Abeletrista. Vem comigo? Nessa segunda parte do vídeo falaremos sobre a obra de Maria Firmina dos Reis. Eu gostaria de lembrar que toda a obra dessa autora está em domínio público disponível para você ler gratuitamente. E o objetivo aqui é dar um panorama breve sobre seus escritos, sem deixar de comentar alguns aspectos que eu considero importantes, certo? Bom, primeiro eu queria também pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, compartilhar com quem vocês quiserem, se inscrever no canal se ainda não estão inscritos, me seguir no Instagram porque lá eu coloco tudo mais que eu estou lendo ultimamente, né? Então lá eu tenho uma participação muito maior do que aqui no YouTube. E eu queria que vocês depois observassem alguns links úteis que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, perfeito? Então vamos lá. É importante lembrar também que toda a obra da Maria Firmina foi escrita sob a influência da estética romântica, que a gente chama de romantismo. Então o romantismo, a grosso modo, a grossíssimo modo mesmo, ele começa a surgir em fins do século XVIII na Alemanha e depois se expande para a Inglaterra e assim para os outros países e depois chega aqui no Brasil tardiamente, tá? Lembra daquela aula que você tinha de literatura no ensino médio? Pois é. Vamos relembrar aqui um pouquinho, só para dar para vocês um panorama assim mais abrangente. Então esse romantismo, ele representa, na verdade, uma volta do indivíduo à sua subjetividade e uma recusa à realidade extremamente lógica e objetiva. E assim sendo também, ele vai reagir contra os ideais do neoclassicismo, que era a estética anterior. Isso aí eu estou explicando para vocês uma coisa bem didática, tá bom? E então os românticos, eles perceberam e enfatizaram o fato de que a realidade da vida humana inclui aspectos que não podem ser completamente explicados pela lógica, como eu já falei, né? Por essas teorias. Então você tem que considerar os mistérios do mundo. Então por isso que uma das características do romantismo é o escapismo, é essa fuga da realidade e essa aura que paira de mistério e de onirismo, ou seja, de sonhos em muitos poemas e muitas narrativas românticas, tá? Bom, então no Brasil, como eu falei, esse romantismo, ele chega tardiamente e didaticamente nós consideramos que o romantismo se inicia com uma obra publicada em 1836, do poeta Gonçalves de Magalhães, chamado A Suspiros Poéticos e Saudades. E tem um prefácio lá, essa obra, claro, está disponível também para download na internet, é gratuitamente, está em domínio público. Aliás, acho que tudo aqui que a gente vai falar do século XIX já está disponível, né? Em domínio público, já prescreveu os 100 anos. Então, tem um prefácio, como eu disse, muito interessante, onde ele vai explicar um pouco dessa proposta, né? Do que para ele seria o romantismo, do movimento romântico extremamente importante para o Brasil, pois ele coincide com o nosso processo de independência, né? E com essa vontade de nós formarmos a nossa identidade brasileira mesmo, tá? A literatura dessa nossa nação recém-independente precisará também de seus intelectuais para que eles construam essa nossa ideia de pátria, esse instinto nacionalista, o nacionalismo mesmo, né? Por isso que a gente vai lembrar automaticamente de Canção do Exílio, né? Que é um poema muito emblemático também, nacionalista, de outro poeta maranhense, que é o Gonçalves Dias, e que eu particularmente também gosto muito. Bom, então, onde a Maria Firmina se encaixa no movimento romântico brasileiro, tá? Nele como um todo, tá bom? Ela vai escrever um romance, e o romance enquanto gênero, ele vai alcançar o seu amadurecimento durante o século XIX e no romantismo também, tá? Em termos gerais, ela vai escrever também um conto, vai escrever uma novela literária, e ela vai se dedicar a um outro gênero que é caríssimo aos autores românticos, e que eu diria quase todos os escritores se dedicaram a este gênero, que é o gênero lírico, ou como vocês conhecem, a poesia. Cronologicamente, então, a primeira obra publicada por Maria Firmina dos Reis é o romance Úrsula, tá bom? Também, o primeiro romance da literatura brasileira, de autoria feminina. Então, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, esse romance não foi publicado em capítulos seriados, em folhetins ou jornais da época, como era muito comum acontecer com outros romances do século XIX, então não. Mas ele foi simplesmente publicado por uma tipografia, ela levou para poder ser editada em uma tipografia, que foi a tipografia do progresso, a tipografia do progresso localizada no centro de São Luís, na época. Então, vamos falar sobre Úrsula, que é um romance que tanta gente ouve falar, escuta, não sei se vocês já leram, se já leram, por favor, comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, tá? Então, originalmente, esse romance se constitui, então, de um prefácio, escrito pela própria autora, de mais 20 capítulos e um epílogo. Então, seria o quê? Uns 21 capítulos. Não é uma obra pequenininha, né? Uma obra grande, é um romance mesmo, em extensão e até mesmo com as suas devidas complicações, com seus conflitos, tá? Então, o tema central não poderia ser mais romântico, né? A impossibilidade de concretização do amor entre a jovem Úrsula e o Tancredo, um bacharel de direito. Juntos, eles tentarão lutar contra as vilanias do cruel Fernando, que é o tio de Úrsula e, pasme, apaixonado pela sobrinha. Se aí vocês acreditam nisso, tá? Bom, aí, o que que acontece? No núcleo dos personagens secundários, né, que é também de extrema importância, estão os escravos Mãe Suzana e Túlio. A Mãe Suzana já é idosa e o Túlio é jovem, tá? E o Túlio, depois, vai ser... Na verdade, logo no começo da trama, ele vai ser alforreado pelo Tancredo, porque o Túlio ajuda o Tancredo, o Tancredo chega ali na Fazenda Santa Cruz, assim, muito doente, muito adoentado, aí ele cai do cavalo, enfim, aí o Túlio encontra o Tancredo, o ajuda em sinal de gratidão, o Tancredo alforria o Túlio, tá? E é da voz desses personagens, dessas personagens, no caso da Mãe Suzana e do Túlio, que ocorrem os relatos sobre a crueldade da escravidão. Então, por isso que Úrsula já possui, em 1859, essa veia abolicionista. Eu interpretei um trechinho desse discurso de sofrimento do escravo lá no meu Instagram, que eu tenho um projeto lá chamado Minuto Literário. Depois vocês vão lá e deem uma olhadinha, tá? É realmente de cortar o coração. Esse romance, ele tem essa importância de já trazer um discurso em 1859, um discurso para que o leitor pudesse ter empatia, digamos assim, com o sofrimento do escravo, né? Bom, depois, continuando aí a nossa ordem cronológica, a Maria Firmina, ela publica a novela indianista Gupeva. E essa, sim, foi publicada originalmente em cinco capítulos, né, seriados, no Jardim dos Maranhenses, no semanário da época, mas eu li, particularmente, na edição que saiu em 1865, no jornal Eco da Juventude. Então, Gupeva sai originalmente em 1861 e aí depois ela republica em 1865. Existem algumas contradições se essa edição seria a segunda ou a terceira, mas o fato é que quando ela publica aqui, ela já faz algumas correções. Então, aqui não tem mais cinco capítulos, sim quatro, tá? O Eco da Juventude também foi um famoso jornal maranhense da época, no século XIX, tá? Então, Gupeva é o nome de uma personagem da famosa narrativa épica, do poema épico Caramuru, do Santa Rita Durão. Ele, Gupeva, Gupeva não é ela, e sim ele. Então, Gupeva era o índio que estava destinado a se casar com Paraguaçu. Mas e o que acontece lá no Caramuru? Quem já leu sabe. Ela se apaixona pelo português Diogo Álvares Corrêa e casa com ele. Muito bem. Na novela aqui da Maria Firmina, o que ocorre é o seguinte. Então, um jovem marinheiro francês chamado Gastão está prestes a voltar para a Europa, porém ele não esquece a bela Índia chamada Épica e marca o último encontro com ela na mata. Só que quando ele chega lá, ele se depara não com Épica, se depara sim com Gupeva, que é o chefe da tribo Tupinambá e pai de Épica, e que está disposto a não deixar esse amor se concretizar. Olha aí de novo a temática romântica, indianista, a impossibilidade do amor, os conflitos trágicos que esta novela traz, que eu considero assim muito interessantes, tá? Então, existe um conflito muito trágico que envolve o nascimento da Índia Épica. Eu diria, enquanto leitora, que esse conflito é bem interessante, tá? E não deixa nada a desejar a outras narrativas românticas. Seguindo a nossa cronologia, em 1871, a Maria Firmina publica, reúne, né? Na verdade, todos os seus poemas, até então escritos e já publicados de forma esparsa em outros jornais e semanários literários. Então, ela reúne e publica em um único volume chamado Cantos à Beira-Mar. É importante lembrar, vou ressaltar novamente, que ela já, desde 1860, publica seus poemas em outros jornais e revistas literais, tá? Bom, o que eu vou falar aqui são poemas de expressão indubitavelmente românticas, tá? A coletânea traz poemas com temas românticos muito variados, tá? Um entusiasmo nacionalista, a melancolia, a fuga da realidade, que eu falei lá no comecinho do vídeo, a aceitação da vida e da sociedade com uma atitude espiritual e moral forte. Essa religiosidade está muito presente aqui em vários dos poemas, tá? Uma alta carga de linguagem dramática, de fantasia, né? Então, assim, alguns poemas falam, alguns poemas falam da morte como solução para os problemas e as angústias da vida do indivíduo do século XIX. Então, ela era fruto desse sentimento, né? Que permeia a estética romântica. E também essa primeira metade do século XIX. E tem também uma coisa que eu gosto muito dentro do romantismo é que tem esse pano de fundo, né? Que é a natureza como metáfora para os sentimentos do eu lírico, né? Para essa melancolia que a gente já comentou, né? E também para que o eu lírico possa revelar as suas confidências e revela a natureza, tá? Mas, em seus poemas de cantos a beira-mar, né? Que a gente pode intuir, ver e até mesmo sentir, isso eu acho muito legal, é a brisa das praias de Guimarães e, em especial, a beleza da Baía de Cuman, que ela retoma aqui várias vezes, tá? Eu acho lindo o poema Minha Terra, que ela dedica ao Sotero dos Reis, que é um gramático muito famoso, maranhense, nossa época, enfim. Que seria primo dela, por parte de mãe, tá? E esse poema, acredito que muita gente não conhece, é um poema que homenageia o Maranhão e, na verdade, especificamente homenageia a ilha de São Luís e seus encantos. Então, eu já li em sala de aula algumas vezes para os meus alunos. Eu leio a canção do exílio do Gonçalves Dias, mas eu também gosto muito de ler Minha Terra. Vamos lá. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Inclusive, ela se inspira em um trecho de um poema de Gonçalves Dias, tá? Maranhão, a sucena entre verdores, gentil filha do mar, meiga donzela, que a nobre fronte, desprendida a coma dos seios do oceano, levantaste. Quantas nobre e formosa sustentando, nas mãos potentes, com cetro de ouro, o bacanga caudal, o anil ameno. O curso de ambos, tu, senhora, domas e seus furores, até os pés se quebram. E por aí vai, que ele é um poema um pouquinho longo, tá? E a gente não vai ler tudo aqui. Bom, então esse desejo e inspiração, né? Inspirado na natureza, se fundem também nos versos de um poema, que eu também gosto muito, intitulado Uma Tarde no Cumã. E aqui ela traz a cena poética, as praias de Guimarães, que eu acabei de falar pra vocês. É esse aqui. Ah, eu vou ler só um trechinho pra vocês. Aqui em alma expande-se, e de amor eu sinto transportado o peito meu. Aqui murmura o vento apaixonado, ali sobre uma rocha o mar gemeu. E sobre a branca areia mansamente, a onda enfraquecida exausta morre. Além, na linha azul dos horizontes, ligeirinho baixel nas águas corre. Quanta doce poesia que me inspira o mago encanto destas praias nuas. É muito bonito esse poema, tá? Se vocês tiverem depois uma oportunidade de ler ele por completo. E tem uma característica que é extremamente romântica, que a gente chama de Spleen. Tá bem visível na voz do eu poético de um poema intitulado, nada mais nada menos, que Melancolia. Olha só esse poema. Mais romântico, mais Spleen impossível. Ó, se eu morresse no cair da tarde, da tarde amena, quando a lua vem chovendo prata, sobre lisos mares, trajando as vestes que a pureza tem. Então, talvez, eu merecesse afetos desses que apenas alcancei sonhando. Talvez um pranto bem sentido e triste, meu frio rosto rociasse brando. Sim, poetiza, mas te vale a morte na flor da vida, a sepultura, os ecos, porque na terra teu sofrer, tuas magnas, martírios, dores, só compreende Deus. Bonito, né? Também tem mais coisa aqui. Só tô lendo pra vocês uns trechinhos pra que vocês possam ver como a carga poética dela é muito bonita. Bom, em suma, são muitos poemas compostos e dedicados também aqui a várias pessoas, ilustres ou não, pessoas também do convívio pessoal dela, né? Ela dedica a irmã, dedica a mãe. A dedicatória desse livro é para a mãe dela, tá? Mas tem, por exemplo, um poema em específico que ela dedica à morte do poeta Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele morreu em 1864 e aqui vai uma história que eu acho, não sei se todo mundo sabe dessa história, né? Mas, enfim, acho que pessoas aqui no Maranhão que estão envolvidas com literatura, talvez elas conheçam essa história. Então, o Gonçalves Dias, ele morreu num naufrágio, ok? Eu acho que isso todo mundo sabe, quem estudar literatura sabe, né? Esse navio que trazia Gonçalves Dias da Europa para cá, para o Maranhão, ele estava já bem debilitado de saúde, se chamava o Ville de Boulogne. E esse navio, o Ville de Boulogne, naufraga justamente, adivinha onde? Aqui em São Luís? Não, 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 não. Lá na Baía de Coman, em Guimarães, onde ele se choca com um banco de areia. Isso mesmo, então ele morre ali, muito pertinho de onde Maria Firmina morava. Isso, volta a dizer, em 1864. Então, muito triste, né? E o título desse poema que ela dedica à morte do Gonçalves Dias é Nênia. Então, tá aqui o poema. Então, pra quem não sabe, Gonçalves Dias era caxiense, por isso ela cita Caxias no poema, tá? Historicamente, também, Caxias é uma das cidades mais importantes do Maranhão. E, coincidentemente, é a cidade onde eu também trabalho como professora desde 2012. Então, só tenho orgulho, não só de ser maranhense, mas de pertencer ultimamente a uma cidade tão literária quanto Caxias. A princesa do sertão. Bom, vamos voltar. Não vamos se distrair, não. Vamos voltar aqui pra cronologia da obra da Maria Firmina dos Reis. Então, ela publica o conto A Escrava, em 1887, e sai também numa revista literária chamada Revista Maranhense. No caso, foi no número 3, quando ela publicou o conto A Escrava. Eu, particularmente, considero esse conto, nessa edição aqui que eu tenho, de Úrsula, também tem o conto A Escrava. Então, ele é um conto abolicionista, por excelência, a narrativa dele é toda com esse teor abolicionista. Então, inclusive, eu já usei ele algumas vezes em aulas minhas, já usei também num projeto de extensão, que eu fiz, em uma outra cidade próxima de Caxias, no caso, Chimon. Fica bem do lado de Teresina. Eu gosto muito desse conto, a narrativa da escrava fugida, que a Joana é de cortar o coração, tá, gente? Então, a história é mais ou menos essa, né? A Joana, ela é acolhida por uma senhora muito distinta, que a gente não sabe o nome. Ela acolhe também o filho da Joana, que é o Gabriel, tá? E a Joana já tá, assim, prestes a morrer. E em Silhuíto de Morte, ela conta, a sua benfeitora, toda a sua história de vida, de sofrimento, de agruras, de drama, sabe? Eu não vou contar aqui essa história. Então, é uma história, assim, triste, tristíssima mesmo. Pela época que foi publicada, eu acredito que ela tenha tido, esse conto tenha tido uma repercussão também bem grande, tá? Até porque ele já vai entrar ali naquela fase do romantismo que a gente chama de condoreirismo, né? Que são as brigas sociais que os intelectuais, eles vão assumir e eles vão tomar, digamos assim, partido, consciência, né? E vão utilizar a sua voz pra defesa dessas causas. E a causa da escravidão é algo que a gente consegue sempre lembrar muito, né? Os poemas do Castro Alves. Outro ponto importante aqui nesse conto a escrava que eu queria ressaltar é que essa senhora que acolhe Joana e o Gabriel, ela enfrenta corajosamente o feitor e o dono da Joana, tá? Então, ela é uma história que ela coloca em evidência, em primeiro plano, a voz do escravo, da escrava, da mulher, tá? E também esse discurso abolicionista que eu já falei. Mas ela também, e também é um conto que revela a atitude de uma mulher forte enfrentando um homem poderoso de igual pra igual. E eu gosto muito desse conto por isso também. Pela coragem que essa senhora é distinta, né? Peita mesmo lá o senhor Tavares. E o desfecho desse conto é maravilhoso. Então, eu não vou contar mais. Bom, Maria Firmina também escreveu poemas em prosa, letra e música pra autos e hinos e charadas, sendo também considerada pelo pesquisador Nascimento Moraes Filho uma folklorista no âmbito da cultura maranhense, tá? E destacamos, então, a composição do hino A Libertação dos Escravos, de 1888, e também os fragmentos de um alto de Bumba Meu Boi. Vou deixar aqui no vídeo pra vocês darem uma olhada. Como consta na pesquisa dele, Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, já mostrei aqui no primeiro vídeo, essas composições foram obtidas pelo Nascimento Moraes Filho por meio de entrevistas com pessoas da convivência próxima à Maria Firmina ou de pessoas cujos familiares, né, pais, tios, avós, amigos, conviveram com a autora. Encerrando esse vídeo, podemos concluir que a Maria Firmina foi uma mulher notável pela sua contribuição, tá? A literatura brasileira, maranhense, também a educação, claro. Eu falei no primeiro vídeo, mas eu vou detalhar um pouquinho mais agora. Aos 55 anos, um ano antes dela se aposentar, depois de 34 anos de dedicação ao magistério público, ela funda uma sala de educação mista em um povoado de Guimarães chamado Massaricó. Uma educação, gente, gratuita para os pobres, tá? Então, isso é notável. Em fins do século XIX, e ela, sabe, isso é maravilhoso, tá? Bom, por fim, eu gostaria de enfatizar aqui a pesquisa empreendida por meu avô, Nascimento Moraes Filho, não foi nem de longe uma jornada solitária. Ele teve a sorte de contar com excelente equipe, tanto no Maranhão quanto fora. Ao final do livro dessa pesquisa aqui, Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, ele agradece a muitas pessoas, dentre eles o escutor maranhense Florigama, que gratuitamente esculpiu o busto de Maria Firmina, baseado no retrato falado, exposto pelas pessoas de convívio próximo da autora. Dentre eles, duas pessoas importantíssimas com quem o Nascimento Moraes Filho e o Florigama tiveram contato. Dois filhos adotivos da Maria Firmina, A Dona Inhazinha Goulart e o Sr. Leô de Guimarães. No rol dos agradecimentos, aqui no finalzinho dessa pesquisa, também consta um agradecimento ao Horácio de Almeida. Quero ler para vocês. O distinguí-lo como título de presidente nacional das comemorações do sesquicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis demonstra eloquentemente o reconhecimento dos promotores deste movimento literário e cívico. Sequestrado, no entanto, pelo guerrilheiro Guimarães Martins, libertou Úrsula, mas escravizou o povo maranhense pelo seu espírito de renúncia. O espírito de renúncia a que ele se refere é do Horácio de Almeida ter devolvido ao Maranhão o exemplar de Úrsula para que fosse publicado em edição facsimilar em 1975, que é esse volume aqui que eu já mostrei para vocês lá no primeiro vídeo. E interessante também falar que consta aqui o agradecimento ao político José Sarney, que ele é pertencente ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e na época ele solicitou ao então ministro das Comunicações, o senhor Quant de Oliveira, a emissão de um selo comemorativo do nascimento da Maria Firmina junto aos Correios. A comissão que celebrava o sesquicentenário da autora, liderada pelo nascimento Moraes Filho, pediu que os Correios emitissem esse selo de comemoração, mas devido ao tempo hábil, estava muito em cima mesmo, então criou-se um carimbo comemorativo. Vou deixar também para vocês a foto desse carimbo aqui no vídeo. Se você não me conhece, eu sou Natécia Moraes Garrido, sou professora efetiva do Instituto Federal do Maranhão e da Universidade Estadual do Maranhão, ambas localizadas em Caxias. Sou mestre e doutoranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo, junto com a minha mãe, minha avó materna, meus tios, enfim, toda a minha família materna, eu mantenho vivo o legado deixado pelo meu avô, o poeta Nascimento Moraes Filho. Assim como ele, eu também honro minha terra, meu Maranhão, a minha cultura. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho